E aí camarada TCP, se os alemão botar o bigode e tá com a rajada de lançamento Assim ó, aí essa daqui não é custa e dou safado, tá ligado? Se liga só, assim ó Oh, 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 oh Só toca aí, xureque, são traídos Oh, 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 oh Se tenta voltar de novo, dá caô No fuma, sei, os que já estão bolado Bota aqui o xureque, são dois cuzão safado Sempre bateram no peito, dizendo ser terceiro A máscara caiu, viraram com o vermelho Se passando como amigo, entraram no miolo Tirando a vida do dentim e baleando o bolo Então, então Oh, oh, oh E tenta voltar de novo, dá caô Oh, oh, oh O turninho, o pule, os amigos cobrou Oh, oh, oh Se tenta voltar de novo, dá caô Oh, oh, oh A máscara caiu, viraram com o vermelho Se passando como amigo, entraram no miolo Tirando a vida do dentim e baleando o bolo Então, então Oh, oh, oh Oh, oh, oh E tenta voltar de novo, dá caô Oh, oh, oh Oh, oh, oh O turninho, o pule, os amigos cobrou Aí na continuação Essa daqui cheguei nem gravado, tá ligado? Bagulho aconteceu Nova 2011, 2012 Uma operação que rolou Na quinta-feira Quem permaneceu aqui dentro pulou fogueira Já rolou muita lágrima Pra hoje estamos sorrindo Vamos pegar o G9 demente De crocodilo Mas um dia a casa cai Na moral Delatar não é legal E apesar que os policia também Não tem bola de cristal Um águia verde no ar Era da militar Caveira ao choque Não parava de chegar Pisei na pista, é Os mora-mora me disse Que tinha um veículo brindado da Bob Com formato de um jipe Não é mentira É verdade eu falo sério Já pica-pi espalhado blaze Moto meia meia zero Sem esquecer Que Deus é o dono do lugar Mas também se o nosso mano permitir o broco Pode avançar Tirei o chapéu Mano eu sou muito seu fã E se teve perdas hoje rã Vai ter ganhos amanhã Valeu Jesus Que sempre nos ajudou Vou pedir pro meu senhor Fazer um escudo a redor dos moradores Se tiver falha Aqui a gente mesmo se acerta Não podemos se esquecer de dar César O que é de César pô Ae! Uma operação que rolou Na quinta-feira Quem permaneceu aqui dentro pulou fogueira É a gente, tá ligado? É a conexão direta Ae! 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 Ae!